Olá, este é o Boletim da Saúde e no programa de hoje vamos falar da nova linha de crédito para melhorar a estrutura de unidades filantrópicas como as Santas Casas. Também tem novidade na assistência às crianças e adolescentes que sofreram violência. Além disso, o Ministro da Saúde traz um alerta sobre queimaduras. O Ministério da Saúde fechou importantes parcerias para ampliar a assistência à saúde no SUS. Com o BNDES, lançou uma linha de crédito para melhorar a estrutura das filantrópicas. Com outros ministérios, assinou um pacto nacional para garantir o direito de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência. Música O BNDES assinou com o Ministério da Saúde o contrato das Santas Casas, o Fundo Nacional de Saúde, garante para que não haja inadimplência e o default em relação ao BNDES, que nós repassaremos na data certa, no dia combinado, o recurso da parcela. O que abre espaço para o BNDES trabalhar com a menor taxa de juros que vocês já tiveram. Música Tratarmos como doenças de notificação compulsória, que o são, articularmos o maior sistema de cidadania brasileira, com 43 mil equipes de saúde da família em todo o país, colocando a criança e o adolescente no centro de tomada de decisões e articulando essa rede com justiça, cidadania, defensoria, todos aqueles que promovem que aqui estão juntos para aprimorar a infância, será por parte do Ministério da Saúde a sua missão neste pacto. Contem com o SUS. É nesta época do ano, com festas juninas, clima mais seco e frio, que costumam ocorrer mais registros de queimaduras. O cuidado precisa ser redobrado, especialmente com crianças. Veja o alerta do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Meus amigos de todo o Brasil, hoje é dia da gente lembrar de um acidente muito grave, que são as queimaduras. As queimaduras, nesse tempo de frio, de seca, de festa junina, ela costuma aumentar a sua incidência, trazendo muitas vezes dor e sofrimento para as pessoas. Prevenir é sempre o melhor remédio. Cuidado com velas dentro de casa, cuidado com tomadas, fios desencapados, crianças brincando com materiais inflamáveis, álcool. O pessoal do churrasco, quando vai acender churrasqueiras, é uma das causas mais comuns de grandes queimaduras corporais. Em casos de acidente, 192, 90, polícia militar, corpo de bombeiros, mas principalmente unidades de saúde, para que possa ser feito o primeiro atendimento rápido, porque as queimaduras, quando em grandes áreas do corpo, podem matar de uma maneira muito rápido. Que a gente conscientize pais e mães e toda a população, prevenção das queimaduras. Para ter mais notícias, acesse o portal saúde.gov.br. Nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com.br, minsaúde. No Instagram, pelo arroba minsaúde. No Twitter, é arroba minsaúde. Ouça a Rádio Saúde, basta digitar soundcloud.com.br, ministério da saúde. No YouTube, procure por minsaúde.br. Obrigada pela companhia, o Boletim da Saúde fica por aqui, até o próximo programa. Música 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 Música